Tem uma coisa interessante assim, os textos, por exemplo, que eu faço lá na Fatos, então, às vezes, quando faz terror, tem terror, tem os assassinatos. É muito interessante porque eu não faço só pela história, tem a história, está ali, está para me falar. Mas eu vejo que nós temos que ter consciência de todas as energias que nós convivemos com elas. Você tem que conhecer seus inimigos para você enfrentá-los. Então, o terror traz esse outro lado que a gente não tem como pegar, que é o sobrenatural. Como é que as coisas acontecem, as bruxas da vida, coisas estranhas que aparecem que você não consegue entender. Por que isso aconteceu? O famoso milagre está dentro disso. Como é que aconteceu esse milagre ou aquilo? Então, eu acho necessário. Tem gente que tem medo disso. Nós não devemos ter medo de nada. Nós temos que enxergar as coisas. O assassinato, esses assassinatos medunhos que a gente tem, onde nos mostra as nossas possibilidades negativas. Porque está tudo dentro da gente. O que sabemos cada um de si? Quais são as possibilidades? Até que ponto o Igor aguenta alguma coisa que eu fizer com ele? Até que ponto está o seu limite? O que são esses assassinos canibais que fazem coisas medonhas? Pessoas que matam suas famílias, que matam isso? Como a gente convive diariamente com tudo isso? Eu acho muito importante nesse sentido. Não só com uma história de terror ou só com uma história de assassinato, mas pelo aquilo que nos cerca. E eu acho que é isso que é mais importante a gente perceber. E esses vídeos mais pesados, quando você vai criá-los, você vai produzí-los, mexem contigo de uma forma diferente? Não. O texto, a história, ela traz consigo uma energia também ou não? Ela traz, sempre traz. Sempre traz. Mas na hora que eu gravo, não. É. Na hora que eu gravo, não. Ela não me toca aqui. Eu sei o que eu estou fazendo. Estou consciente do que eu estou fazendo. E sei qual é a minha intenção com aquilo. Tem até a intenção de apresentar, de ter um efeito, de ter isso, a quem pode fazer isso, aquilo. Friamente. Mas eu sei que atrás daquilo tem uma... Eu tenho o porquê. Eu não faço gratuitamente. Entendeu? Às vezes o que eu falo, ah, às vezes se interpreta demais. A intenção era essa. Te incomodou? Era isso. Você faz diversos vídeos. Qual foi um vídeo que você fez e você falou, essa história é bem pesada e tem que entregar... Aquele canibal da Deep Web. Um cara que botou um anúncio que queria um outro cara para transar e matar. Caramba. E o cara se oferece e ele faz tudo. Essa história é medunha. Medunha. Como esse rapaz novo agora que tem a série na Netflix. O Jeff Day mesmo. O Jeff Day mesmo. Que é terrível. São histórias medunhas. Que possibilidade é essa? Como é que alguém bota um anúncio como esse e aparece um cara? E aparece um cara. É que tem sempre, né? É que tem sempre. E as histórias... Os vídeos mais feitos da FAT são histórias sempre americanas. Tem algum procedimento para isso? Algum roteiro que vocês seguem? Não, não. Mas foi porque está mais em evidência, né? São histórias que aparecem mais. Crimes ou situações que aparecem mais. Mas não é direto nesse sentido. Já houve vídeos retirados do ar? Hã? Já houve vídeos retirados do ar? Talvez a pessoa que foi falada no vídeo. Ou o familiar da pessoa que foi falada no vídeo não gostou? Não. Que eu saiba, não. Não. Tem algum procedimento ou não, né? Não. Ah, que bom. Acho que não.